. Ora, boas malatinha! Com vós que é Bruno e sejam bem vindos aqui a mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo diferente do habitual, um vídeo que vocês... pá, aqui na comunidade portuguesa ainda não vi ninguém a fazer e espero ser dos primeiros a fazer, ou mesmo o primeiro. Eu vou falar-vos aqui de um assunto recente, acerca do Estoril Futebol Clube Porto. Infelizmente o jogo vai ser terminado dia 21 de Fevereiro. Ora, ainda não está marcado, em princípio irá ser às 18, mas é como eu digo, ainda não foi certificado nem nada. Onde é qual o Estoril vence o Futebol Clube Porto por 1 a 0 ao intervalo. Pessoal, hoje o que eu vim aqui fazer é basicamente dizer-vos o que realmente se passou no Estoril Futebol Clube Porto. Se o Estoril tem ou não culpa no cartório. Pessoal, este vídeo acho que vai ser um pouco mais editado enquanto eu leio. Não sei se vos vou mostrar aqui os prints ou pá e depois gosto dos prints. Apenas é uma ideia nova. Espero que apoiem como têm apoiado os outros vídeos. Se vocês não perceberam este hábito estou aqui a trazer-vos vídeos diferentes. Espero que vocês gostem, que vão ser mais trabalhados. Esperem os vídeos com o vosso like. Começando pelo princípio. É assim pessoal. No decorrer do intervalo entre o jogo do Estoril Futebol Clube Porto, certos adeptos começaram a sentir... É sim, há duas versões. Eu não sei, porque não há uma versão confirmada. A única versão confirmada é que os adeptos saíram para o relvado por vontade própria. Não havia forças policiais suficientes, então os adeptos de uma forma ordeiramente saíram para o relvado e evitaram pior. Adeptos na qual merecem apenas uma salva de palmas por parte de todos os clubes. Muitos clubes tentam dizer, ah, os adeptos do Porto são irresponsáveis, saíram assim para o relvado. Não havia policiais suficientes para impedir o mesmo, mas o que interessa é que apesar de não haver policiais suficientes, o Futebol Clube Porto teve, neste caso, os adeptos uma excelente atitude porque evitou o pior. A primeira versão é a seguinte. Alguns adeptos sentiram a bancada estremecer, a movimentar-se, ali a abanar um bocado, e então resolveram sair. A segunda versão é que um adepto, ao ir à casa de banho, denotou ali as infraestruturas danificadas e saíram. Pronto. Uma outra é basicamente o motivo pelo qual os adeptos do Futebol Clube Porto abandonaram a bancada e foram para o relvado. Tudo não houve problemas, a policiais depois chegou e pôs o JDB de Futebol Clube Porto naquele compartimento metade do relvado, para eles não irem para outra metade, mas o JDB de Futebol Clube Porto colaboraram e correu tudo às mil maravilhas. Só o jogo é que não correu, infelizmente, devido a este acontecimento. Depois as autoridades, enquanto tiveram a analisar se era possível ou não decorrer o jogo, mandaram os adeptos do Futebol Clube Porto embora, embora não, para fora do relvado, muitos adeptos do Futebol Clube Porto foram embora e quando as autoridades disseram que o jogo ia continuar, poucos adeptos vieram para dentro, porque muitos tinham ido para outra bancada, mas não todos, pouca gente até, e metade tinha ido embora. Isto foi muito mal e um comentador da Sport TV, na altura em que o jogo estava lá, disse que o jogo ia recorrer normalmente, só que metade da Clube Futebol Clube Porto não estava lá e ele não se importava com isso, mas eu que sou do Porto importo-me, porque os adeptos são cruciais e era muito mal o jogo ter decorrido sem Clube Porto ali. Bem, e agora vou-vos falar acerca das evidências e se realmente o Esturelo teve ou não culpa no sucedido. E para tudo, para tudo pessoal, e agora aquela parte do vídeo em que eu ia falar do primeiro argumento contra o Esturelo, depois ia dizer um segundo ou terceiro e ia finalizar. Mas como vocês podem ver, eu sou aqui o Bruno do Futuro, quer dizer, neste caso é o Bruno do presente. Quando eu gravei este vídeo pessoal, foi basicamente uma semana depois do jogo do Esturelo ter ocorrido e estava uma foto muito discutida, porque tinha sido tirada a 27 de maio de 2017, há precisamente um ano, que dizia que a bancada já nessa altura estava defeituosa. A verdade é que até que foi um subscrito que hoje me alertou, porque o vídeo saiu, já tinha sido editado. Eu quando fiz este vídeo, a foto ainda diziam que era verdade, eu ainda não tinha tido uma confirmação que a foto era fake. Mas ao que parece pessoal, a foto realmente é fake. Eu a seguir ao que estou disse, eu vou-vos mostrar a foto. A foto na altura já foi desmentida e eu lá está, o vídeo já foi gravado há algum mês. Na altura a foto era verdadeira e eu depois nunca mais pesquisei, porque o tempo passou se o vídeo já está gravado. Mas esta foto então é fake. E pronto pessoal, agora vou-vos deixar ver o resto do vídeo. Eu basicamente agora falo do argumento... O artigo 94, aquele argumento na qual se... Se... Aquel argumento que demonstra caso a equipa da casa tenha culpa que deve ser punida com a derrota, e a bem de ser o esturelo que teve culpa e então vou-vos ler agora o artigo. Não diretamente, porque eu até tenho pena deles e não concordo com isto. É um artigo que penaliza uma equipa que basicamente está ao tal dentro do campo, e que teria de ser punida por factos que nem sequer têm culpa. Os jogadores não têm culpa, o treinador não tem culpa, quem tem culpa é basicamente assado, porque aquilo não foi causado pelo derramado, como eu já disse anteriormente. E, a bem de ser, o clube devia ser sancionado, mas não desta maneira. Porque, pronto, apesar do Porto estar em dificuldades, não é por isso que vamos desta maneira ganhar o jogo. Preferia muito mais que o Porto fosse lá, como vai, agora deve, amanhã. E, sinceramente, eu acho que o Porto ainda está a rever a volta, mas prefiro que liguei-me desta maneira e não na Secretaria, porque penaliza muito a equipa que, embora lá está, tenha culpa assada, os jogadores em si não merecem isto. Qualquer dos modos, pessoal, vou-vos mostrar agora o artigo 94, que, a bem de ser, penaliza a equipa com a derrota, pois já assado teve culpa no cartório, e o que o vice-presidente da região falou, porque eles, na altura, queriam construir lá uma piscina e o torredo não era o mais favorável, então não construíram. E, em vez disso, construíram a bancada que foi bem pior. Mas, vamos, seguindo agora para o resto do vídeo. Ora bem, a aplicação do regulamento e a derrota do estoril vai depender de considerar o defeito de construção como imputável ao estoril ou motivado pelo efeito sismico de hoje. De hoje, não. No dia em que o jogo decorreu. Ora bem, isto quer dizer o seguinte. Caso a bancada tenha sido comprovada que ficou danificada a vida ao sismo, o jogo pode ser repetido normalmente. Caso seja comprovado que a bancada não tenha sido danificada a vida ao sismo, o estoril, de acordo com o regulamento 94, deveria ser penalizado com a derrota. Agora, vou terminando mostrando-vos e lendo-vos o que o antigo presidente de Cascais, da Câmara do Estoril, a bem dizer, publicou no seu Facebook. Fez um posto relativo a isto. Que isto vai concordar com o que eu tenho dito. Vou-vos passar a ler, então. João Sandy Castro, é bem dizer o nome do senhor, pôs como título a bancada. Começa dizendo... Em 2002, quando assumi a função de vereador do suporte no município de Cascais, o estoril de praia tinha um projeto para uma piscina que estava parada há vários anos. O local indicado para a sua construção era de receira ecológica e ficava em leito de cheia. A bancada tinha as estruturas danificadas e, basicamente, está aqui a superfície. Ao fazer força, como o sol não era o melhor, aquilo descia, basicamente. Era subterrado. Aqui este terreno era pouco estável, só estava à vista. Em 12 anos, por 3 vezes, foi necessário reparar abatimentos no solo dos campos sintéticos contíguos. Saí da Câmara em 2013 e confesso que me causou algum espanto quando, em 2015, vi iniciar-se no local a construção de uma grande bancada. Acreditei que tinham conseguido encontrar uma solução técnica adequada para resolver a questão da instabilidade do terreno e que, certamente, os responsáveis sabiam o que estavam a fazer. Afinal, não sabiam. E assim. Esta é a última prova que eu tenho aqui para vos apresentar. O próprio presidente da Câmara de Cascagens, caso que remete ao estureiro, disse que o próprio, na sua era, que aquele sol era instável. E causou-lá alguma surpresa quando viram a construir lá uma pancada. Logo aí, pá. E ele achou que as pessoas em casa não eram competentes para o seu trabalho. Mas como isto continua a dar problemas, como se viu aqui no jogo do estureiro, afinal, não. E, bom, pessoal, dito isto, eu, ao meio do vídeo, como já vos expliquei, eu não concordo que a derrota seja atribuída na Secretaria, pois uma equipa não tem culpa do sucedido. E, neste caso, quem tem a culpa é a SAD, porque elas saberiam como estava o estádio e, mesmo assim, deixaram a equipa ir para lá jogar. De qualquer desmódulos, na realidade, deveriam ser punidos com a derrota, porque, de acordo com o comando, a lei, quando uma equipa não consegue terminar um jogo de vida às demais condições do estádio, é isso que se deve fazer. Embora, eu não acho correto. Contudo, pessoal, este foi o vídeo. Como eu tinha dito inicialmente, eu irei fazer mais vídeos destes. Espero que gostem e apoiem com o vosso like. Queria agradecer ao subscritor que me alertou, porque este vídeo saiu às 7, só neste momento... Não, o vídeo saiu às 6. Sou neste momento 7 e meia. Eu ainda vou editar o vídeo outra vez, porque o vídeo está mal. Um grande obrigado a este subscritor. Mais uma vez, não é por ser do Porto que eu estou aqui a fazer este vídeo. A bem dizer, é um vídeo um bocado polémico e eu quis dar a minha opinião, que, embora, vou-te a frisar. A SAD tem a culpa no cartório e eu não acho que seja justo o Estoril ser punido. Porque a equipa não tem culpa. Mas, se fosse lavada à regra, aí sim, porque a regra o manda. Mas, pronto, pessoal, foi tudo. Comentem aí embaixo o que acharam. Deixem aí os gestores para mais vídeos. Sigam-me aqui no Instagram, que é muito importante. Daqui com o vosso que foi o Bruno. Peço aí desculpa também para quem viu o vídeo às 6 horas e eu induzi em erro, mas, mais uma vez, eu digo. Gravei o vídeo há um mês. Há um mês a foto era dada como verdadeira. Agora é que eu descobri que era dada como falsa. A vida é assim, pessoal. Obrigado a toda a gente que assistiu. Deixem que eu vosso uma galancção. Beijo-vos na próxima. A semana da equipe foi o Bruno. E... Ficar. Vem verás.